Quando apresentou a nova geração do Nissan Versa por aqui, a marca japonesa resolveu rebatizar a antiga geração de V-Drive, mas ele continuou sendo um dos queridinhos dos motoristas de aplicativos. Ele tem muitas vantagens para esse público específico, mas quem vai te contar todas elas hoje é a Adriana. Esta é a opinião do dono quadro aqui no canal da MobiAuto, onde os proprietários dos veículos que a gente julga ser uma boa compra para você, vem até aqui e dá a opinião deles, como o nome do quadro bem diz. Se você não é inscrito aqui no canal da MobiAuto, aproveita esse momento para se inscrever aqui, deixar o seu like, mandar esse vídeo para todo mundo que está pensando em comprar um sedã compacto. Bom, agora vamos finalmente conhecer o Nissan V-Drive. Essa unidade aqui é 2021, mas antes de te falar de motor de desempenho, eu quero saber o que a Adriana acha do visual. Porque muita gente torce o nariz para o V-Drive, para o Versa ali e eu normalmente concordo, mas eu quero saber de você, o que você acha aí do desenho desse sedã? Ridículo! Tão feio assim? Não, tadinho. A frente dele eu ainda acho legal, mas a traseira... Muito feio. Horrível. É, bom, o visual do Versa realmente nunca foi um de seus predicados de venda, mas a gente vai falar de outras coisas como espaço, desempenho, economia de combustível, e se você for motorista de aplicativo, como é o caso da Adriana, se vale a pena você ter um para trabalhar. Beleza? Agora, bora para o nosso rolê. Bom, já estamos aqui dando um rolê com o Nissan V-Drive da Adriana, Adriana que é motorista de aplicativo, então ela escolheu esse carro justamente por isso, mas por que Adriana? Por que o V-Drive é um bom carro para quem é motorista de aplicativo? Primeiro lugar, porque eu acho ele muito espaçoso, e antes de eu comprar esse carro, eu aluguei vários carros justamente para saber qual era o melhor carro para motorista. E quando eu chegava nas locadoras, nunca tinha disponível o Versa, o Nissan Versa. Então eu peguei a lógica, pesquisei bastante, pesquisei a respeito do carro, que é econômico, e vi que tem bastante motorista de aplicativo usando o Versa, e os passageiros super elogiam o Versa. É um dos melhores carros para viagem principalmente, então... Ah, isso foi por isso? É espaçoso, é confortável? É, confortável, espaçoso... Foi por esse motivo. É, para o motorista e o passageiro também, claro, né? É, porque tem passageiros que são, assim, altos, e todos eles que entram aqui no carro e falam Nossa, até que enfim eu achei um carro. É verdade. Eles elogiam, os passageiros elogiam esse carro. É, não, o pessoal que é mais alto... E eu já utilizei vários carros, várias marcas, e foi esse o melhor carro que eu achei. Para atender como Uber. Para atender como Uber. Não, legal. Realmente, o espaço do Versa sempre foi elogiado, assim, todo jornalista que pega o carro sempre vai falar, olha, o Versa é um dos carros mais espaçosos, e é fato, assim, o porta-malas tem um bom tamanho, tanto que você colocou gás e ainda tem um bom espaço lá, né? Tem, tem. O pessoal consegue colocar a mala lá de todo mundo. Sim, claro, cabe uma mala grande lá, e o pessoal ainda se assusta, fala, nossa, tem cilindro aqui, e ainda cabe minha mala? Pois é, até aquelas marcas, sabe? Sei. Mesmo com cilindro. Aham. É, então, de fato, espaço não falta, né? Não falta. Então, se você é motorista de aplicativo, está pensando em um carro espaçoso, pode procurar um Versa aí, um V-Drive. Versa desse aqui novo, você não vai achar, porque não tem mais, a Nissan tirou de linha, mas você encontra aí no mercado de usados, você encontra aí em locadoras. E o novo Versa, ele também mantém isso, só que sendo mais bonito, né? É lindo. O novo é lindo. A gente já falou um pouco de visual, a Adriana não gosta do visual do Versa. É, não comprei o Versa por beleza, eu comprei por conforto e econômico também. É, você está falando que ele é econômico. Quanto que você consegue rodar? Tudo bem, você roda no gás, que é um pouco diferente, mas você estava me falando que você economiza um bom dinheiro por dia. Sim. No etanol, eu faço seis quilômetros, mas no gás eu faço doze, o dobro. E olha que eu uso o ar-condicionado. Entendi. Em dia inteiro, é ar-condicionado. E aí nas suas contas, quanto em dinheiro dá isso por dia de diferença? Dá R$50,00 de economia. Então R$1.500,00 aí no mês você consegue poupar usando o cilindro. Aham, R$1.500,00. R$1.500,00. Isso dá aí, se você tiver um carro com um tanque de 50 litros, que é mais ou menos a média do mercado, e a gasolina está R$5,00 em média, está quase R$5,00, isso dá aí pelo menos uns cinco tanques no mês que você economiza, né? Sim. E para quem é motorista de aplicativo, lógico que faz a diferença, né? Qualquer, isso olha, eu estou economizando, eu economizo R$50,00 agora, mas quando o gás estava mais barato, nossa, a minha economia era R$100,00 por dia. Nossa, é realmente, e aí R$3.000,00 no mês? Eu enchi um cilindro por R$50,00, R$60,00. Isso ali por 2019, mais ou menos? Isso. Aí hoje em dia quanto que está o gás? É, R$5,29,00, depende do posto, R$5,29,00, R$5,00 a média, porque tem esses postos que tem, né, os aplicativos, aí você ganha desconto, então R$5,00 a média. Entendi, aí te dá esses R$50,00. É, de fato, o preço dos combustíveis em geral subiu muito, né, aí durante os últimos anos. Bastante. Mas, ainda assim, o gás faz uma diferença para quem trabalha, né? Faz, faz, eu quando eu coloquei o gás nesse carro, foi um alívio, porque eu gastava bastante e o gás, ele ajudou bastante com as despesas, né? Eu, no primeiro ano, fui maravilha, agora que aumentou o gás, tá, né, ficou ruim, né? Mas, só que, continuou economizando desse jeito. Legal. E você colocou gás, tal, você tem essa economia, mas você sentiu perda de potência, o carro ficou mais fraco, alguma coisa nesse sentido? Não, não. Não teve problema de perda de potência, nada disso. O pessoal fala muito mal do gás, porque, tanto é que eu já peguei motorista de taxista, e falam que se não fosse bom, os taxistas todos não teriam colocado gás. Ele estava com um carro que rodou 500 mil quilômetros, nunca deu problema. Tem que ter a manutenção certa, tem que fazer a revisão certa, cuidar, né, como qualquer outro carro. Como um carro sem gás, você também precisa cuidar, né? Só que o gás, ele exige um pouquinho mais, né, troca de filtro, troca de vela e nada mais. E saber usar o carro, né, não é de qualquer jeito também que o gás vai fazer milagre, né? Não, tá certo. E você falou que não perdeu potência, mas você acha o desempenho bom, razoável? Sim, claro, o gás tem menos potência, mas é só eu trocar, se eu vou subir uma ladeira, eu aperto o botãozinho aqui e vou no etanol, entendeu? Entendi. Não tem aquela perda de potência. Entendi, e você acha o desempenho bom, tranquilo? Sim, não teve, não teve mudança nenhuma no desempenho dele. Esse motor 1.6 da Nissan, ele é conhecido já, ele tem uma aplicação aí, tem no Marte, tem no Versa, tem no Kicks. É um motor que tá há muito tempo no mercado, não confere um desempenho assim, nossa, isso é ordinário, o carro anda muito, mas é um desempenho competente, o carro, você faz uma viagem tranquilo, você faz uma ultrapassagem sem medo. Nossa, na estrada, na estrada, ele vai. E é mais econômico ainda? Nossa, na estrada, ele faz, olha, já chegou a fazer 20 quilômetros no gás na estrada. Nossa, incrível. Acredita? Muito bom, o carro foi muito bom. E aí, esses 114 cavalos aí com o câmbio CVT vai bem também na cidade, acha um carro que é ok o desempenho, não espere o desempenho de um esportivo, o desempenho de um turbo, mas eu acho que é bem a medida pra você, que tá procurando um carro familiar, né? Também é um carro pra você levar a sua família, com bom espaço e tudo mais. Agora, você falou um pouquinho aí sobre o cuidado do carro, sobre manutenção. Como que é a manutenção da Nissan? É cara, a peça é cara, é difícil de achar, é fácil? Olha, a manutenção é horrível. Tão ruim assim? Não, o problema é o preço das peças. Muito caro. É, carro importado, dólar alto, tudo isso, né? Eu acho que não deve ser só, assim, em si a Nissan. Todos os carros importados devem estar um absurdo. Ah, sim. Mas pra achar peça é difícil, esse é o problema. Se o seu carro tiver algum problema, pra você achar peça, ou você paga caro, ou compra paralelo. Entendi. Paralelo não é bom, né? Não gosto muito de usar paralelo. Entendi. Por ser motorista de aplicativo, a gente... Você prefere colocar uma pecinha original? É, claro. Vai bater o carro, vai usar pra caramba, vai colocar uma peça paralela. Então, esse é o problema. As peças originais são caras. Entendi. É, você tava me contando que você tava precisando trocar o coxim e tava caríssimo. Tava, caríssimo. Você pode falar pra gente quanto que tava o coxim? R$ 1.900,00, o coxim do lado direito do... Do motor. Do motor. E R$ 900,00 do câmbio. Eu não sei, agora, o esquerdo, se é do câmbio ou se é de... Tudo bem, precisava trocar os dois ali. E um era R$ 1.900,00 e outro era R$ 900,00. É, eu iria gastar mais ou menos uns R$ 3.000,00. Só das peças. O coxim do motor, que é uma borrachinha, né? Uma borracha, é um absurdo. É, não, realmente é um preço salgado. Mas, assim, hoje em dia, a gente tava... Semana passada, semana passada não. No último opinião do dono, a gente conversou com o Roberto, que é o dono do Honda City 2012. E ele também relatou uma experiência parecida, assim, com relação a preço de peças. Eu tive um Fit, eu sei como é caro peça de Honda também. E acho que é mais ou menos na mesma linha. E acho que Nissan, Honda, Toyota acabam cobrando um pouco mais pelas peças. Bom, e pra gente fechar esse papo aqui, a Adriana já falou se vale a pena, você que é Uber, ter um... Já falou de consumo, já falou de desempenho. Quero saber se ela acha um carro confortável em relação aos buracos. A gente tá passando agora numa rua de paralelê-pipro, ela pode falar um pouquinho melhor da suspensão. O que que ela acha? Olha, a suspensão... Eu tive problema na suspensão com o meu carro quando tava com 35 mil quilômetros rodado. Mas diz a fábrica que foi mau uso. Um buraco enorme que eu acabei caindo. Então foi esse problema, foi mau uso. Mas do resto... E também esqueci de te falar a respeito do freio. Eu rodei 100 mil quilômetros pra trocar a primeira vez a pastilha. Nossa, 100 mil quilômetros com a pastilha. 100 mil com a pastilha original. Impressionante. Então é isso daí que eu acho que... Mas a suspensão eu tive problema com 35 mil quilômetros. Porque foi mau uso realmente, aquele buraco não, eu acho que... Você não enxergou e acabo quebrando alguma coisa. Não tinha como não estourar o amortecedor. Entendi. Estourou o amortecedor. É. Bom, também são coisas que tá todo mundo sujeito aí na rua. Sim, sim, claro. Essa rua cheia de buraco. Exato. Mas ele é super confortável. E assim, tenho o que reclamar sobre... Você teria um Versa novo agora? O novo sim. Sim, o novo lindo. O novo é muito bonito. Então você continuaria aí na Nissan? Sim, continuaria na Nissan desde que mudasse um pouco. Eu não sei, eu esqueci de te falar. O layout aqui do motor, né? Ah, tá. É uma queixa minha. Uma queixa do seu mecânico, né? É, do meu mecânico. Que quando é pra trocar uma vela, quando é pra trocar bobina... Aham. É ruim porque tem que tirar tudo. O coletor... Entendi. São esses problemas. Esse... Isso aí foi o meu mecânico que falou. Que nenhum mecânico gosta de pegar carros da Nissan por esse motivo. Que as... Não fica visível. Dá mais trabalho pra ele mexer. Dá trabalho pra eles mexerem. Só isso. Mentira. Não, pra você não precisar mexer, também não vai dar trabalho, né? É, eu sou eu que mexo mesmo. É o mecânico. Então, por você tá tudo bem, né? Bom, mas é isso, galera. Esse foi a opinião do dono aí com a Adriana, que é dona desse Nissan V-Drive 2021. Então, se você tá procurando um, acessa agora o site da Mobi Auto. E procura lá uma oferta que caiba no seu bolso. É simples, é fácil, é rápido. É Mobi Auto. Aproveita pra se inscrever aqui no nosso canal. Deixar o seu like. E mandar esse vídeo pra todo mundo que tá procurando aí, de repente, um sedã pra família. Ou mesmo um carro de aplicativo. E mais uma vez, obrigado, viu, Adriana? Obrigada.